Olá, tudo bem? Em nosso último vídeo, pequeno vídeo que a gente fez, falamos das pessoas com o freio de mão puxado. Em outras palavras, pessoas com o parafuso muito apertado. Você já teve a experiência de andar muito tempo sem furar um pneu do carro? E aí quando acontece de furar, você não consegue tirar o parafuso, não consegue afrouxar o parafuso, porque parafuso muito apertado. É o quadro que nós falamos das pessoas que precisam se soltar, soltar o freio de mão. Mas no dia a dia do consultório, a gente encontra também outra situação muito interessante, tá? Uma situação muito interessante, que são as pessoas com o parafuso solto demais. Olha só, aquele que as fibras são bonitinhas, o colarete muito apertado, esse aqui é o oposto. as fibras são rasuradas, cheia de buracos, de crateras, de espaços nas fibras e o colarete todo irregular, aberto, fechado, aberto, fechado. Essas são as pessoas de parafuso solto. Fisicamente, geneticamente, nós costumamos classificar essas pessoas de estrutura frágil. Não são pessoas que herdaram uma estrutura muito boa dos seus antepassados. Mas o que que ajuda essas pessoas? A cabeça. É a cabeça, irmão. Sabe aquelas pessoas totalmente espontâneas, comunicativas, criativas, impulsivas, que vivem no mundo da lua? Muitas vezes são pessoas que brincam com a coisa séria. São pessoas que brincam com a realidade. Eu estou vendo aqui o seu sistema circulatório comprometido. Falo pra ela e ela dá risada. Ela fala que não vai deixar da cervejinha que tá lá na geladeira, não vai deixar da torta, do doce, do sorvete, não vai deixar do leite condensado, sabe? Aquelas pessoas de parafuso solto. E a gente observa como é que uma pessoa dessa consegue sobreviver com todos esses abusos, abusos que nós conceituamos hoje como transgressão das leis da fisiologia. Come de tudo. E parece que não reclamam de nada, não sentem nada. Claro! Existe a lei da semeadura e da colheta. Um dia eles vão sentir o problema. Um dia eles vão colher. Mas sabe quando será esse dia? Muito na frente. Agora eles querem viver. Eles querem viver o momento. Eles querem curtir, eles querem comer, eles querem beber. Sempre vai fazer mal pra eles. mas como a cabeça é, tá nem aí. São aquelas pessoas que brincam tanto com a realidade que de repente numa hora de, numa roda de amigos fazendo piada, eles vão estar dando uma gargalhada, uma gargalhada e morreu rindo. Você já viram casos assim? Você que é todo certinho, que está de fora e olha, pensa como é que uma pessoa dessa vive. Não leva nada a sério. parafuso solto. Então, deixa eu dizer pra você, estas pessoas têm algo muito importante a nos ensinar. Se elas tivessem o mínimo de responsabilidade dos atos, nas ações, na alimentação, no estilo de vida, elas passariam de cem anos tranquilamente. Por quê? Porque a cabeça é solta. Tem uma discussão ali no casal, termina a discussão, dali um pouquinho, ele tá roncando, dormindo. Vamos pra cama. O outro fica na, na cama contando as, as, sabe como é que é? Contando as, como é que é que se conta, né? Pra, pra vir o sono. Fica lá, resmungando, pensando como é que essa praga dorme. Dali um pouco, tá roncando ali na cama, do lado dela. E ela não consegue adormir a outra pessoa, porque tá ali. Então, gente, vamos levar a vida mais tarde. Vamos cuidar dos hábitos, vamos semear saúde, mas vamos viver uma vida solta, leve, tranquila, sem inculcar. As coisas entram aqui e já sai do outro lado. No, no, no primeiro, aquele que eu mostrei, as coisas entram aqui e dão volta, dão volta, dão volta, dão volta e demora pra sair do outro lado ou nem sai. Esse aqui faz horrores dos hábitos na alimentação, né? Como é que o mestre dos mestres dizia o que contamina? Não é o que entra, é o que sai. E pra sair, tem que tá lá dentro. Mas esse aqui é cabeça solta, é cabeça louca, esse aqui não sente nada, não reclama de nada e como consequência daquele estilo meio doido assim, parafuso sol, vai longe. Vamos aprender um pouquinho com esse perfil, ok? Até o nosso próximo encontro.